Salve, rapaziada! Mano, latão quente, mano. Ah, vou dizer pra ti, tá feio o bagulho, mas não sei se eu fico mais apavorado com esses tipos do Grêmio aí. E não importa se é o titular, transição, reserva. Ah, mano, a galera sem vontade, mano. Mano, tem que marcar aí o preparador físico do Grêmio nos comentários pra nós trocar uma ideia com ele. Meu, fica uma pouca vergonha essa preparação física do Grêmio. Meu Deus, mano. Ah, os caras mortos em campo se arrastando. Pau, uns caras profissionais, velho. Ah, perdendo na corrida pros Curitiba, mano. Isso é uma vergonha, velho. Ah, eu fico apavorado. Mano, eu só não tô mais apavorado. Porque eu fico apavorado com esse Vara. Eu tive onda que o seguinte só funciona pra esses moranguete caganeira. E o seguinte, mano, é como se fosse normal. Pau, o bagulho tá acontecendo na cara dura, mano. Na cara de todo mundo. O seguinte, ninguém faz nada. Ninguém fala nada, mano. Ah, essa CBF é uma vergonha, mano. Essa comissão de arbitragem aí, meu. Tu é louco, mano. Tá escancarado o bagulho, velho. Olha o que foi esse pênalti hoje contra os baragantinos lá, meu. Ah, velho. Vou dizer pra ti, mano. Tu começa a rezar, meu. Fala só aí. Não tá dando certo. Tu é louco, mano. O time do Grêmio tem que melhorar muito pra nós ganhar do Palmeiras. Esse título, essa Copa do Brasil é obrigação. Mas é tua obrigação me ajudar a secar esses caganeiras. Porque isso não pode ser campeão. Tem que buzinar essa arbitragem. Tem que incomodar a CBF, mano. Tem que questionar esses erros que tá uma vergonha. E vou te dizer, banca paga, mas a banca recebe, mano. Eles ainda vão perder com o errinho de arbitragem. Porque é impossível que só os piques deles estejam funcionando. Tem alguma coisa errada aí, mano. Então é o seguinte, Grêmio. Vamos melhorar, mano. Porque a Copa do Brasil é obrigação, mano. O torcedor tá apavorado com esses gols perdidos na cara. Esses caminhando em campo. Mas agora eu vou dizer pra Chico também. Essa arbitragem aí, nós tamo de olho, mano. E tá feio esse bagulho aí. Horrível. Caganeira.